Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como acessar o aplicativo Santander e você falar com o atendente ali, com o sistema Gente e negociar anuidade. É, meus amigos, nós estamos negociando anuidade ali 3 por 4 membros do canal, vários membros excluindo anuidades aí dos cartões, né? Mostrei na live para vocês, inclusive, o que eu fiz no dia 6 de julho, né? E eu vou mostrar para vocês o caminho passo a passo para você isentar a anuidade do seu cartão, solicitar a anuidade do seu cartão, isentar com a central de atendimento de Santander. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muita gente tem interesse de negociar anuidade, não quer pagar anuidade do cartão e às vezes fica sem jeito de ligar para o telefone. Tem pessoas que não conseguem falar no telefone, não sabem se expressar na hora de conversar com o atendente e a única forma de essa pessoa conseguir alguma coisa é escrevendo, né? Então, neste caso, nós temos a opção de falar com o Santander Gente, né? Que é essa opção que tem no aplicativo do Santander. E a gente vai entrar, então, nesse conceito juntos aqui, eu com vocês, para vocês terem acesso à isenção do cartão do Santander, tá? Seja ele qual for, mundo, style, elite, né? Platinum, black, entre outros mais, tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão entrar, então, no aplicativo do Santander? Você vai ter a opção ali falar com a gente, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão entrar no aplicativo de vocês. No aplicativo, vocês vão ver a opção aqui, ó. Gente, tá? Falar com gente, tá certo? Falar com gente. Clique em falar com gente, vai abrir outra opção para você. Vai abrir o seu gerente, né? O nome do seu gerente. Vai abrir você ter todos os canais do banco. Então, vocês vão clicar nessa opção aí, ó. Falar com gente, tá certo? Clica sobre ela. Clicando sobre ela, vai abrir o quê para você? Vai abrir o chat, né? Vai abrir o chat para você. E o chat, você vai começar a falar. Então, vamos pegar a primeira situação que vai acontecer no chat. E eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei a falar com o atendente. Eu vou fazer com vocês desde o início, logicamente. Para vocês verem passo a passo qual é o caminho. A primeira coisa que vai abrir para vocês aí, é Leandro, gente, pode fazer por você, né? E aí tem lá, help, parcerias de shows, empréstimos, cartões, renegociação, conta corrente e mais opção. Você vai colocar mais opções, tá? Aí você vai colocar mais opções, vai falar assim, não encontrou o que você procurava, então eu tenho mais opções para vocês aqui. Aí você vai clicar então na opção cartões, tá? Você vai clicar na opção cartões. Na opção cartões, você vai ver lá, contratar limite, fatura, desbloqueio, bloqueio, acompanhar entrega, menu, mais opções, tá? Mais opções. Depois, em mais opções, vai aparecer senha, problemas com cartão, anuidade, você vai colocar mais opções de novo. Depois de mais opções de novo, vai aparecer cartão de segurança, cancelar o cartão. Você vai colocar cancelar o cartão, você tá vendo que fica vermelho, e logo abaixo, em preto, que selecionou. E aí o sistema vai falar o quê? Para você entender, você quer cancelar o cartão. Você vai colocar aqui sim, né? Em seguida, por qual motivo? Toque na opção desejada. Outros motivos, tá? Outros motivos. Feito isso, vai falar assim, vamos lá, para seguirmos, informe se você é o titular do cartão. Você diz que sim, e depois ele vai falar assim, qual cartão, né? Que tipo de cartão que você quer cancelar. Elite, Style, 123, SX, Voltar, mais opções. Clique em mais opções. Depois de mais opções, vai aparecer o limite, o nick, menu principal, outros. Coloque outros. Ok, um de nossos especialistas pode te ajudar com o cancelamento do cartão. Deseja falar agora? Você coloca aqui sim. Feito isso, o atendente vai chegar a falar com você. Então, eu comecei da seguinte forma, né? Tem uns errinhos aqui, porque na hora de escrever, ele vai e volta o aplicativo. Então, acabou me confundindo aqui. Então, eu coloquei ajuda em três opções, né? Eu quis dizer, e subiu dessa forma. Mas tá lá. Olá, tudo bem? Eu gostaria de uma ajuda sua. Na verdade, três ajudas. Aí, eu coloquei risos, né? E aí, atendente, seja bem-vindo, tal, 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 tal. E aí, ela pediu para mim os quatro últimos dígitos do cartão que eu gostaria. Então, eu falei para ela o seguinte, olha. Olha, eu tenho, também eu gostaria, né? Gostaria da isenção da anuidade do cartão Smiles e do Black, o Limited, né? E ela pegou e falou para mim que, qual é os quatro últimos dígitos do cartão. E aí, eu informei. Aí, o que ela falou para mim? Vamos lá, vamos para o parte. O cartão final, tal, 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 verifiquei aqui no sistema que o cartão possui isenção de anuidade temporária. Na verdade, esse cartão é o Mastercard Black, o Limited. Desde quando eu peguei ele, eu sempre pedi isenção e eu fui atendido. E depois de lá para cá, nunca mais veio anuidade. Então, ou seja, aqui está como temporário, mas praticamente para mim é vitalício. Porque nunca eu paguei anuidade desse cartão, tá? E aí, depois, eu pedi um outro cartão, que é o Smiles Infinity, e ela me falou o seguinte. Leandro, o sistema do cartão, não há possibilidade de isenção porque o ciclo da anuidade já se encerrou. Já se encerrou. Só que o Smiles também, eu pedi o ano passado a isenção e eu fui atendido. Só que o que aconteceu? Eu falei, que pena. Nenhum desconto para mim? Eu queria um desconto para não pagar a anuidade, mas na verdade eu não pago a anuidade dele. Era para poder chegar a um ponto aí de ela falar, não, eu vou te dar uma isenção. Porque, quem sabe, dessa forma acontece o que aconteceu com o meu limite, né? E aí ela colocou, olha Leandro, o nosso sistema liberou para você uma proposta muito especial. Por causa da sua boa movimentação, conseguimos abrir uma exceção somente para você. Conseguimos tornar referente a anuidade, irá como crédito na próxima fatura. Vamos aproveitar essa proposta? Lógico, agradeço de coração. Muito obrigado. Porque eu não estou colocando valor aqui, é para evitar que a central talvez consiga pegar a informação desse desconto e voltar. Então, para evitar qualquer problema, eu vou querer me proteger dessa forma aí, tá bom? Estorno realizado com sucesso, muito obrigado. Podemos ir para o próximo final do cartão? E aí no próximo eu pedi o cartão de metal vezes Infinity, o Limited, mas não está sendo possível no momento. Ela pediu para entrar em contato com a central. Ou seja, vocês viram aqui que o banco, ele me deu a isenção, também isentou o Infinity Smiles, né? O Infinity, o Limited, eu não pago na unidade, o Black também não. Ficou faltando ali o Smiles Infinity, que também houve ali o estorno que vocês viram na conversa. Olha gente, ontem no dia 6, foi uma explosão de membros do canal isentando todos os tipos de cartões. O Limited, o Smiles, o Advantage, aquele Visa Infinity da Decolar, assim, todo mundo tem um cartão plátino, Black, conseguiram a isenção. Todos, né? O de metal, eu vi um membro comentando que ele conseguiu também, mas a gente acredita que foi uma falha da atendente de não entender o que ele pediu. Porque a versão de metal depende do gerente com a área de cartões para trabalhar isso. Tem que ser cancelado um cartão para emitir o outro, no caso de metal. Então, a gente acredita que o de metal não seja tão fácil assim como foi dito aqui, tá? Mas isso aqui é um caminho pra quê? Pra você poder chegar até a atendente e conseguir a isenção do seu cartão. Muita gente não sabia dessa ferramenta, dessas informações, por isso eu estou passando pra vocês aqui, membros e inscritos do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Lúcio Rodrigues, um grande abraço! Alfredo Luiz, um grande abraço! Bruno Wright, um grande abraço! Luciane José, um grande abraço! Arthur Jacks, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! 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 Fique com Deus!